Música A professora Célia Regina ministra uma palestra sobre inclusão social e o universo das pessoas com necessidades especiais. Elas têm direitos iguais, inclusive de estudar, e acima de tudo devemos respeitá-las. No tratamento e mesmo em relação à inclusão, nós ainda estamos engatinhando, eu poderia dizer, porque tem muito preconceito, muita discriminação, as pessoas não respeitam e isso é um processo. Precisamos fazer muito ainda para que as pessoas possam ser tratadas de uma forma digna e respeitosa. Existe toda uma legislação por trás, então se as pessoas começarem a respeitar a legislação, fazer cumprir essas legislações, obviamente que isso vai sendo um processo e que concomitantemente as pessoas vão sendo respeitadas, que vão ser tratadas. O tratamento ainda é difícil porque as pessoas rejeitam, não querem ter contato e qualquer pessoa pode ter contato com a deficiência, em qualquer fase da vida. Então não precisamos esperar que a deficiência adentre o nosso quintal para a gente ficar pensando. Toda palestra é muito importante, importante para debate, discussão, ver outras visões. Nós tivemos aqui a experiência de pessoas que têm deficiência, pessoas que não sabem lidar. Fomos instruídos de maneira prática e rápida pela professora Célia Regina. Eu tenho um irmão com síndrome de Down, mas todo conhecimento a mais é válido. Eu estou participando do curso de pedagogia em AD, Então para mim foi de real importância, para poder ser uma profissional mesmo, para lidar melhor com as nossas crianças, sabendo das leis, da história, da deficiência. Ela explicou os períodos históricos, explicou também no nosso país, no Brasil, e explicou também pela universidade, o que a universidade faz perante os deficientes. Eu achei bem interessante, eu gostei muito. Eu acho que é importante nós, como seres humanos, olharmos os outros como seres humanos também. E foi isso que a gente aprendeu na palestra. As pessoas com deficiência, elas estão frequentando os diferentes espaços sociais e acadêmicos, então está sendo diferente a chegada deles na universidade.